Chevrolet Onix Plus Premier. Tá pensando em comprar um carro desse agora como usado? Pode ser uma boa opção, não é verdade? Mas tá na dúvida se é um carro que vai atender as suas prioridades, se ele vai se encaixar no seu orçamento. Então vem comigo aqui nesse vídeo. Eu vou fazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então se você já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Onix Plus, como eu disse aqui em análise, é na sua versão Premier, top de linha com motor 1.012 válvulas turbo, flex automático ano 2020. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. Todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em janeiro de 2024, começando pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 76.546, já a tabela FIP um pouco acima desse valor, R$ 81.002. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 246,81. Também vai precisar colocar as placas Mercosul, se tiver adquirindo esse carro de um outro município, e ele não vier com essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região, é cobrado em torno de R$ 300.00. Então, já no ato da compra, considerando aqui o valor da tabela FIP, que é o maior valor, então, na pior das hipóteses, você vai desembolsar R$ 81.548,81 para já ter um carro desse na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas vamos falar agora aqui de documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor da tabela FIP. Então, para um carro desse, vai ficar em R$ 3.240,08. Taxa de licenciamento, valor cobrado esse ano, também aqui no meu estado, é de R$ 39,36. Seguro, eu costumo considerar aqui para veículos com até 10 anos de fabricação, uma taxa, uma estimativa média de 5% sobre o valor da tabela FIP. Então, para esse carro, vai ficar em R$ 4.050,10. Mas lembrando que seguro pode variar, dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Então, para cada realidade, cada perfil de condutor, esse valor aqui pode ser um pouco maior ou menor. Mas falando agora de inflação que esse carro teve nos últimos três anos para isso, vamos pegar o valor dele de tabela cotada exatos três anos atrás, ou seja, em janeiro de 2021, ele estava avaliado em R$ 70.845. Olha só, subiu uma média de R$ 3.385,67 por ano nos últimos três anos, ou 4,78%. Então, sim, é um carro que ainda está inflacionado, comparado com o seu preço de três anos atrás, quando ele só tinha um ano de uso. Essa foi uma movimentação atípica do nosso mercado, que não dá para usarmos esse histórico recente para estimar como vai ser a depreciação futura. Então, vamos somar só o que vai sair do seu bolso todo ano para você manter um carro desse, que é IPVA, licenciamento e um possível seguro, caso você queira fazer. Vai dar um total médio anual de R$ 7.329,54, o que dá, por mês, R$ 610,80 para você ter esse carro aí todo regularizado, com documentação em dia, um seguro também para ele aí, sem maiores problemas e sem passar sustos aí no seu orçamento. Mas vamos falar agora aqui de manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Onix Plus desse aí, ano 2020, câmbio automático, não é verdade? Para um carro que já está indo para os seus quatro anos de uso, saindo da garantia, talvez você vai ter que gastar com algumas revisões preventivas fora da concessionária, caso você queira fazer de forma independente. Então, bem importante saber como são os preços de peças de reposição. Mas antes, eu tenho um recado para você. Está olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo o que você precisa observar em um carro. E o que você precisa observar para cada um desses itens? Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Acedelco, encontrei aqui por R$138. Já o par de discos de freio dianteiros da Hiper Freios, R$299. Kit de velas da NGK, e esse é o motor 3 cilindros, então utiliza 3 velas, e elas são no modelo de irídio, com composto de irídio, já são mais caras. Então, eu encontrei aqui por R$234 o kit de 3 velas. Já os pneus, medidas no 9555-16, encontrei os Continental Power Contact 2 por R$1.836, preço na média, eu diria, se trata no diário 16. Óleo de motor, especificação lá do manual do proprietário, é a viscosidade size 5W30, que atenda a norma Dexus 1, pelo menos geração 2. E é um motor que pega 3.75 litros, considerando uma troca com filtro, né? Então, cotei 4 litros de um óleo Acedelco, 100% sintético, API SP, Dexus 1 geração 3, que é o que mais encontra hoje aí no mercado, numa especificação que até supera a mínima exigida para esse motor. Ficou em R$192 esses 4 litros aí de óleo 5W30. Já a correia de acessórios, encontrei a original Chevrolet por R$158, aqui o preço só da correia de acessórios, não tem tensor incluso. E vale mencionar que, lá no manual de manutenção desse veículo, é recomendável a troca dessa correia só a cada 120 mil quilômetros, ou cinco anos, o que ocorrer primeiro. Então, é uma correia de longa duração. E também, assim como a correia de acessórios, a correia dentada desse motor também é de longa duração. Só que aqui vai um detalhe, porque ela é banhada a óleo. Então, para ela durar o que está especificado lá no manual desse carro, você não pode, sob hipótese alguma, colocar outro óleo que não seja esse que acabamos de falar, o especificado para esse motor, né? E essa correia dentada com tensor, ela tem a sua recomendação de troca lá no manual do Onix, a cada 240 mil quilômetros, ou 15 anos, o que ocorrer primeiro. Então, sob condições normais, você não vai precisar se preocupar com essa correia dentada tão cedo. Tanto é que eu nem vou colocar ela aqui no somatório final de peças, não é um item de troca tão periódica assim quanto outras peças que estamos falando aqui. Mas eu vou colocar ainda assim o preço aqui na nossa lista a título de curiosidade, porque em vários carros desses está acontecendo de arrebentar essa correia muito antes do prazo lá do manual do proprietário. É claro que sim, para toda regra tem a sua exceção, né? De forma normal, não é uma correia que arrebentaria com facilidade se tiver usado o óleo correto durante toda a vida útil desse carro. Mas, em várias situações e vários exemplos que estamos vendo aí, o principal motivo dessa correia arrebentar tão rápido é justamente por utilizar o óleo errado aí nesse motor. Então, o kit de correia dentada original Chevrolet com tensor incluso fica por R$ 990. É um kit caro, está quase no preço de um kit de corrente de comando de vários motores, só que em condições normais ela não é feita para ser substituída ali tão periodicamente. Então, se ela durar o que é estimado de durar, você não vai precisar se preocupar aí tão cedo com esses componentes. Falando agora de filtros, cotei todos da MAN, começando pelo filtro de ar do motor R$ 42,00, filtro de óleo R$ 51,00, filtro de combustível R$ 22,00 e o filtro do ar-condicionado ou de cabine fica em R$ 39,00. E aqui um outro detalhe, que esse filtro de cabine não vinha de série, não vinha equipado nesses carros zero quilômetro, pelo menos não naquela época lá de 2020. Então, dependendo do veículo que você comprar, pode ser que ele nem tenha esse item instalado, mas seria interessante, ele tem um local lá para instalar e é interessante você colocar para poder garantir uma boa qualidade do ar que você vai respirar ali dentro do veículo. Falando de amortecedores, encontrei os quatro Cofap TurboGas por R$ 1.548,00 aqui para um carro de porte compacto, mas compactos hoje em dia estão bem maiores do que os compactos de 10 anos atrás, dando um preço até razoável na média, nada de se assustar muito. E esse preço é só dos amortecedores, não tem kits de batentes, coxins, coifas, nada disso aqui incluso. E como estamos falando da versão com câmbio automático, é bem importante falarmos aqui também da troca do fluido de transmissão, que lá no manual do proprietário, embora muita gente acredite que não, mas recomenda-se sim a troca desse fluido do câmbio sob algumas condições. A recomendação é a troca a cada 80 mil quilômetros sob condições severas de uso. E o que é uma condição severa? Quando você utiliza esse carro muito no ando e para, do trânsito urbano, ou quando você roda muito com uma capacidade máxima de peso, com porta-malas na maioria das vezes carregado, ou capacidade de passageiros máxima, quando você força muito esse carro em várias situações, é muito interessante, é importante você fazer a substituição do fluido de transmissão. É bem mais barato, você vai ver que é bem mais barato do que deixar sem trocar e depois ter um problema aí nesse câmbio, né? E a especificação de óleo da Chevrolet é a Dexron 6, e é um câmbio que pega 8.1 litros considerando a troca completa. Então você vai precisar comprar pelo menos 9 litros para fazer essa substituição. E o óleo que eu encontrei aqui é o ACEDEL, com o código 98550134. E além dos 9 litros de óleo, também você tem que trocar o filtro, né? Porque de nada adianta você colocar um óleo novo e continuar com o filtro velho. Ainda vai sobrar óleo velho dentro desse filtro e vai ficar circulando ali no meio do óleo novo, né? Então, cotei também aqui um filtro da Japan Parts. Todo esse kit de peças mais fluidos fica por R$1.125. Preço bem na média, bem acessível relativamente falando, comparado com vários outros modelos de veículos com transmissão automática. E é claro que aqui não estou incluindo valor de mão de obra, porque pode variar muito dependendo da região que você mora, dependendo da oficina que você for levar, ou do processo de troca que você vai fazer, se é por gravidade ou por máquina. Se for por máquina, um processo mais eficiente vai limpar mesmo aquele óleo mais velho. Só que talvez você vai gastar até uma quantidade maior do que esses 9 litros aí, porque a máquina não trabalha vazia, né? Então, tudo isso deve ser levado em consideração, mas não dá para estimarmos aqui um valor de mão de obra. E também um detalhe aqui que vale ser mencionado é com relação à troca das velas, né? Que eu falei lá que são velas de irídio, né? São velas mais caras, só que a durabilidade delas é para 100 mil quilômetros ou 10 anos também, o que ocorrer primeiro. Ou seja, elas acabam se pagando no longo prazo. Se você pegar um carro desse com 30 mil, 50 mil quilômetros rodados, vai rodar muito ainda antes de precisar trocar velas. E um outro detalhe também de manutenção preventiva desse veículo é a troca do líquido de arrefecimento. Se tiver com a quilometragem um pouco mais avançada, lá recomenda uma substituição completa a cada 150 mil quilômetros ou 5 anos o que ocorrer primeiro. Então, imagina, estamos pegando de exemplo um veículo desse aqui 2020, já está com 4 anos de uso. Se você comprar um carro desse agora, ano que vem já vai ter que providenciar aí uma troca desse líquido de arrefecimento se ele não chegar nos 150 mil quilômetros primeiro, né? Então, é um detalhe para você ficar ligado aí de manutenção desse motor antes de comprar. Mas somando aqui a cesta de peças de trocas periódicas preventivas desse Onix Premier 1.0 Turbo fica por R$ 5.684,00. E aqui eu não estou somando o kit de correia dentada pelas razões que eu já mencionei. Mas ainda assim, eu diria que é um preço, na média, considerando aqui um sedã compacto, mas com câmbio automático, que usa rodas de aro 16, os pneus são um pouco mais caros, velas de iridium também. Quando você precisar trocar o preço, vai ser um pouco mais elevado. Mas aqui, de resto, são componentes que têm preços aí bem medianos, bem parelhos aí com vários concorrentes aí do mercado. Para você conhecer a cesta de peças de outros carros aí dessa categoria, eu vou deixar ao final desse vídeo uma playlist completa que eu já fiz lá sobre Virtus, Novo Polo, Peugeot 208 e vários outros aí. Mas vamos continuar falando aqui do Onix Plus agora em custos envolvendo abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio. Motor Flex, mas vamos fazer uma cotação aqui com gasolina, que está numa média de R$ 5,29 o litro, pelo menos aqui na minha região. E é um carro com um tanque até relativamente pequeno, de 44 litros, então você vai gastar R$ 232,76 para enchê-lo. E falando de consumo, para isso peguei dados oficiais aqui de ficha técnica. Na cidade é um carro que faz 8,6 km por litro com etanol e 12 km por litro com gasolina. Na estrada chega a fazer 10,9 com etanol e 15 com gasolina. É um dos carros mais econômicos do nosso mercado aí, tirando os híbridos e elétricos, né, claro, mas aqui é um veículo com motor muito eficiente que vai entregar um bom desempenho, vamos falar de desempenho já já, mas também com uma excelente economia de combustível quando você quiser. E ainda falando em dados oficiais, agora na parte de autonomia, com um tanque cheio de etanol dentro de cidade, esse carro pode rodar 378 km. Se for com gasolina, sobe para 528. Na estrada, com etanol 480 km, com gasolina 660. Apesar do tanque de combustível pequeno, o consumo de combustível, ele é muito bom, é um carro bem econômico. Então, a autonomia fica naquela média, dá para fazer uma viagem um pouco mais longa sem precisar parar tanto para abastecer. Mas falando de lista de equipamentos, um dos grandes pontos de dúvida, nessa versão top de linha Premier, é um veículo que já vem equipado de série, com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas quatro portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, faróis de acendimento automático, com projetor, também um diferencial dessa versão top de linha, além de chave presencial, com partida remota, seis airbags mais ABS, cinto de três pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes, controle de tração e estabilidade, luzes de rodagem diurno em LED, lanterna traseira de neblina, isofix com top tether, além de assistente de partida em rampa, sensor de pressão dos pneus, sensor de estacionamento traseiro e sistema de chamada de emergência SOS. Além disso, podia vir equipado com os opcionais de ar-condicionado digital, Park Assist, que é um sistema semi-autônomo de estacionamento, disponível nesse Onix Plus Premier, além de bancos de couro, sensor de estacionamento dianteiro e alerta de ponto cego. E o sistema de som de série, já vem equipado com a central multimídia MyLink, com conexões USB, Bluetooth, comandos no volante, espelhamento para celular, então conta com Android Auto e Apple CarPlay, além de câmera de ré, Wi-Fi, carregamento por indução no console central e informações extras e comandos que você pode dar a esse veículo via aplicativo. Bem interessante, inclusive você pode ter alertas ali de prazos de revisões, tudo no seu smartphone. Então, bem equipado, é claro, eu diria, só que ainda assim, ele ainda deve um pouco em tecnologia embarcada, comparado com alguns de seus concorrentes que já entregam, por exemplo, um controlador de velocidade adaptativo e vários outros, mas ainda assim, para a categoria, é um carro que tem bastante tecnologia embarcada, com certeza. Falando de conjunto mecânico, outro ponto de dúvida de quem está querendo pegar um carro desse, aqui é equipado com os modernos motores Chevrolet da linha CSS Prime, que são os três cilindros. Aqui é um duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por correr dentada de longa duração, banhada a óleo, como já mencionei, além de variador de fase, tanto para admissão quanto para o escape, turbo compressor, só que com injeção indireta de combustível. Isso é uma vantagem que vamos ver um pouco mais à frente nesse vídeo. E também é equipado com tuchos hidráulicos, então é um motor que dispensa um ajuste periódico preventivo de folga de válvulas. Sendo assim, ele entrega 116 cavalos de potência a 5.500 RPM, em qualquer combustível, e um torque de 16.3 kgfm na gasolina, e 16.8 no etanol a 2.000 RPM. Então, a potência não se altera se você mudar o combustível, mas o torque sim é um carro que vai ter um pouco mais de força de reação de resposta se abastecido com etanol. E isso já abaixa os giros a 2.000 RPM, isso é ótimo. É característico desses motores downsize, motor pequeno de baixa letragem com turbo compressor. Ele já entrega um bom desempenho para você fazer ultrapassagens com segurança, com tranquilidade, sem precisar esticar muito o giro, o que é ótimo. E para um sedã compacto de 1.117 kgfm, a relação de peso-potência fica em 9.6 kgfm, respostas muito boas como eu mencionei. E também o 0 a 100 é feito em 10.4 segundos, bem na média para a categoria. O câmbio é automático de 6 velocidades, é o GF6 ou 6T31. É um câmbio atualizado em relação ao 6T30 lá dos Onix um pouco mais antigos, que entrega uma boa eficiência como vimos em números de consumo. Suspensão simples, McFest na dianteira, eixo de torção na traseira, manutenção corretiva se necessário, a preços médios para a categoria. Vimos isso, por exemplo, em preços de amortecedores. Assim como o sistema de freios, disco ventilado na dianteira e tambor na traseira. Não vou reclamar porque não tem freios a disco nas rodas traseiras porque é um sistema de freios bem dimensionado. Se ele está bem dimensionado para o peso de carroceria, se é um veículo que para rápido, para com segurança, está tudo certo. O importante é ter um bom dimensionamento ali, uma boa potência de frenagem com pneus também de boa aderência. Direção de assistência elétrica, rouba menos potência do conjunto mecânico. Além disso, ela é bem leve em baixas velocidades para você manobrecer veículos sem problemas. E quando você pega estrada, aumenta a velocidade, ela fica mais rígida, fica mais pesada para te dar mais segurança em curvas. Porta-malas 469 litros de capacidade para um compacto está muito bom. Ainda conta com banco traseiro rebativo e bipartido, caso você queira aumentar ainda mais essa capacidade de carga. Então, como principais pontos positivos de você adquirir um Onix desse, primeiro, é o seu motor confiável, resistente, se você pegar um que tenha sido bem cuidado, se o dono anterior tiver feito as revisões ali como manda o manual do proprietário, seja em concessionária, seja em oficina independente. É um motor que não pode ter utilizado outro óleo que não seja o especificado lá no manual. E como você vai saber disso? Pedindo para o dono, pedindo para o vendedor, as notas de revisão, seja os carimbos de concessionária lá no manual do proprietário ou as notas ali da oficina independente. Aí sim, lá você vai ver a especificação de óleo que foi colocado, as datas que foram feitas a troca, se foram respeitados ali os prazos também como manda o manual do proprietário, que é bem importante. E aí sim, você vai fazer um levantamento do histórico de manutenção para ver se esse carro está ali com um conjunto mecânico confiável, se ele foi bem cuidado. Equipado com injeção indireta de combustível, qual que é a principal vantagem? Trabalha com um sistema de baixa pressão, assim como nas injeções eletrônicas um pouco anteriores, não é do tipo direta. Então, bicos e injetores são mais baratos, se precisar trocar. Bomba de combustível também, ela não é tão cara, é uma bomba de baixa pressão. Toda linha de combustível é de baixa pressão. E como o combustível é injetado no coletor de admissão, ou seja, antes ali das válvulas de admissão, a principal vantagem é que esse motor previne um pouco mais a formação de depósitos de carbono, que é bem comum em motores de injeção direta de combustível. Então aqui, faz-se uma, vamos dizer assim, uma pequena lavagem ali das válvulas de admissão, do coletor de admissão ali na parte anterior a essas válvulas, e é um motor que não sofre tanto com problemas de carbonização bem comum lá nos sistemas de injeção direta. Mas ainda assim, é um motor que entrega um bom desempenho, com um excelente consumo de combustível, câmbio automático bem confiável, se também tiver passado por aquela manutenção preventiva de troca de óleo. Excelente lista de equipamentos, não é o mais equipado da categoria, mas também não faz feio, é um carro com bom nível de tecnologia embarcada. Além disso, boa estabilidade ao fazer curvas, é um carro que passa bastante segurança. Espaço interno, até bom se tratando de um compacto, conta com 2,60m de entre-eixos, está ali quase chegando no entre-eixos de um sedã médio, então espaço razoável para você viajar ali com dois adultos no banco de trás com certo conforto, claro que em largura não vai ser aquele espaço esplêndido, três adultos no banco de trás pode ser um pouco apertado. Porta-malas tem boa capacidade para a categoria e é um carro relativamente seguro em caso de colisão. No teste do Latine Cap de 2019, que foi antes do novo protocolo que está em vigor atualmente, esse carro pegou cinco estrelas para adulto e cinco para criança, então ele teve nota máxima no teste anterior do Latine Cap. hoje em dia, se ele for fazer o teste conforme os novos protocolos, pode não pegar uma nota tão boa, mas para o padrão da época, ainda é um carro bem seguro, foi um carro bem projetado para te dar bastante segurança em caso de colisão. E é um veículo hoje de boa revenda, muito procurado no mercado de usados, ainda mais nessa versão com câmbio automático, é um carro que não perde muito valor de revenda, é um carro que você não vai sofrer muito com a desvalorização dele no médio e longo prazo, o que é ótimo. Mas é claro que é um veículo que tem seus pontos de atenção que valem ser mencionados aqui. O Step é de uso temporário, para algumas pessoas que não gostam dessa solução vale ser mencionado aqui, é um carro baixo em relação ao solo, o vão livre mínimo ali é de 127 milímetros, então ele raspa o meio ali com certa facilidade numa lombada mais alta, a dianteira desse veículo também é bem baixa, numa entrada e saída de rampa de garagem vai raspar. Se você observar ali, boa parte desses Onix tem a parte inferior do para-choque dianteiro já com marcas de ralado ali, isso é bem comum. Além disso, carro de acabamento, ok para a categoria, não é aquele acabamento primoroso, mas nessa versão Premier, ele ainda tem uma qualidade melhor do que as versões de entrada. Ele usa aquele revestimento em dois tons, que pode ser de gosto duvidoso, algumas pessoas não gostam desse revestimento ali de cor creme ou beige nos forros de porta e nos bancos com o resto do acabamento em preto. É um acabamento que divide opiniões, mas para quem gosta ele tem sim uma certa qualidade satisfatória. Além disso, o encosto de cabeça dos bancos dianteiros ele é fixo, também para quem não gosta vale ser mencionado aqui. O motor, o principal ponto de atenção exige cuidado redobrado, já falei disso, mas vale reforçar aqui, principalmente com a especificação de óleo correto. E esse veículo, quando ele foi lançado lá em 2020, teve aquele clássico problema de pegar fogo em pouquíssimas unidades. Foi rapidamente resolvido, tem o recall inclusive em aberto para a troca da linha de combustível que foi detectado como o principal problema que causou esses incêndios em algumas unidades. Então, se você estiver comprando um carro desse que ele não tiver ainda atendido esse recall, principalmente esses fabricados em 2020, que foi o ano que isso aconteceu, você não vai conseguir transferir para o seu nome antes de atender esse recall. Então, é muito importante para você não ter nenhum problema de burocracia e também pensando aí na sua segurança. Mas é claro que, como eu disse, o problema foi resolvido muito rápido nos posteriores, nos 2020 e 2021 em diante, já nenhum mais apresentou esse problema. Então, foi algo pontual que foi resolvido bem rápido aí pela Chevrolet. Mas me diga você, frente a toda essa análise do Onix Plus, você levaria um carro desse para a sua garagem? Deixe aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, vou deixar aqui, como eu prometi, aquela playlist com vários vídeos nesse formato para te ajudar a escolher o melhor carro para a sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo. vídeo.